Olá, eu sou Anildo Mendes, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos aprender, nós vamos conhecer essa ferramenta de software do Windows, que é o explorador de arquivos, também conhecido como o Windows Explorer. Este será apenas um de muitos cursos que eu vou lançar aqui no canal com instruções de informática para que possam te ajudar no uso pessoal ou para agregar mais valor, mais conhecimento aí no seu currículo. Pessoal, existem três formas, três maneiras de você acessar o Windows Explorer. Eu vou fechar aqui. Você pode clicar nesse ícone, nessa pasta amarela aqui na barra de tarefas onde eu coloquei agora o cursor, que você vai acessar o Windows Explorer. Uma outra forma é pelo atalho, utilizando as teclas Windows aí no seu teclado, mais a letra E, ele vai abrir diretamente também o Windows Explorer. E uma outra forma é pelo menu iniciar do Windows. Você vai clicar aqui no menu iniciar, vai rolar até sistema do Windows e vai abrir aqui o explorador de arquivos. Lembrando que você pode voltar o vídeo para poder ver de forma mais pausada, se eu estiver falando muito rápido, para você não perder nenhuma instrução. Agora vamos à apresentação, ao PPT, para a gente poder entender melhor o que de fato nós faremos nesse mini curso sobre o Windows Explorer, ou sobre o explorador de arquivos do Windows. Então, o que seria esse explorador de arquivos? É o programa que tem a função de gerenciar. Todos, marquem, guardem esse verbo gerenciar, todos os arquivos e pastas salvos no computador ou de outros dispositivos, como pendrives, por exemplo. Então, uma aplicação, como falamos em gerenciar, estamos nos referindo ao recurso que temos de visualização dos arquivos no computador, criar arquivos ou pastas, editar arquivos ou pastas através do Windows Explorer, salvar, excluir, apagar ou deletar, que seriam, nesse caso, sinônimos, copiar ou mover arquivos entre os diretórios ali, entre as pastas do Windows Explorer. Vamos nós, então, na prática. Ver como tudo isso funciona. Então, pessoal, aplicando que agora o conceito de visualização. Eu estou aqui no Windows Explorer, então aqui eu consigo visualizar, por exemplo, que é a pasta Downloads. O do computador. Eu tenho também outras pastas, pastas documentos, pasta, aqui, músicas, pasta imagens, que tem outros tipos de arquivos. Mas aqui também eu tenho arquivos, eu visualizo arquivos baixados. Mas o importante aqui é nós entendermos que aqui eu estou visualizando arquivos dentro do Windows Explorer, na pasta Downloads. E aí, se eu quiser criar uma pasta aqui dentro, por exemplo, eu já tenho essa pasta que eu criei, esse nome é Anildo, mas eu vou criar uma nova pasta. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Uma mais rápida é clicar com o botão direito do mouse. Tá? Direito. Aqui na parte branca da tela, eu venho aqui, nessa opção Novo, Pasta. Então, aqui eu tenho uma pasta criada. E aí, ele já fica assim. E cliquei fora, sumiu. Eu clico aqui de novo. Posso apertar a tecla F2 no teclado ou botão direito do mouse em cima da pasta. Renomear. Aí, ficou azul de novo. Eu consigo colocar o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Anildo 2024. Enter ou clico aqui no campo em branco. Pronto. Criei uma pasta aqui dentro da pasta da Luz. Esse processo, eu poderia fazer qualquer uma dessas pastas. Documentos, imagens, músicas ou vídeos. Ok? E aí, eu criei a pasta. Eu mostrei uma forma de criar a pasta. Agora, eu vou mostrar outra forma. Eu posso também vir aqui, ó. Na parte, está vendo aqui na parte superior esquerda da tela? Tem alguns ícones. Um deles é um ícone de pasta. Se eu clicar aqui, também eu consigo criar uma nova pasta. Ok? Ah, mas tudo bem. Aí, eu vou criar aqui. Vamos por partes. Anildo 2025. Enter ou clicar fora. A pasta está criada. Ok? Agora, eu estou visualizando a pasta. Visualizando. Criei a pasta. Qual que é o próximo passo? Só para seguir aqui a ordem do PPT. O que eu vou fazer para a pasta vai também para o arquivo. Eu baixei esse arquivo aqui. Está como design sem nome. Eu quero colocar um nome nesse arquivo. Que seria uma... Nesse caso, eu vou renomear o arquivo. Eu vou renomear o arquivo que faz parte também da edição. Mas edição de arquivos pode ser várias coisas. Mas nós vamos nos limitar aqui, nesse curso, mais essa questão de renomear arquivo. Renomear uma pasta. Entendeu? Criar uma pasta. Depois a gente vai avançando sem pressa, sem correria. Para poder ir assimilando bem os conhecimentos. Então, vamos aqui. Eu quero renomear este arquivo. Eu posso clicar também com o botão direito do mouse aqui em cima dele. E vai aparecer aqui para mim a opção de renomear. Aí ele vai ficar azul. Eu posso fazer igual eu fiz nos outros arquivos. Apertar um F2. Que vai acontecer a mesma coisa. Aí eu coloco aqui... Isso aí. Foto... Arquivo... De imagem... 2024. Entra. Pronto. Renomeei o arquivo. Editei o arquivo. Editei o nome do arquivo. Editar o arquivo seria abrir o arquivo e fazer alguma modificação. Nesse caso, eu editei o nome do arquivo. Beleza? Então, até aqui. Vamos para o próximo. Salvar. Então, excluir. Eu vou pular aqui. Vou para o excluir. Depois eu volto para o salvar. Ok? Voltando aqui para o Windows Explorer. Aqui na barra de tarefas. Eu quero excluir essa pasta aqui. Eu não quero ela mais. Só um detalhe que faltou aqui, pessoal. Em relação à visualização. Eu vou conectar aqui um pendrive. Observe que ele vai aparecer aqui. Coloquei o pendrive aqui no computador. Na porta USB. Olha, apareceu aqui. Pendrive. E aí eu clico aqui e eu visualizo os arquivos do pendrive. Ok? Então, voltando aqui agora para a parte de exclusão aqui na pasta downloads. Lembrando que esses processos eu posso fazer qualquer uma dessas pastas que eu falei anteriormente. Documentos, imagens, músicas e vídeos. São as pastas que o Windows cria para os usuários poderem utilizar e gerenciar os seus arquivos. Essas são as principais pastas. E também a área de trabalho. Não posso esquecer. A área de trabalho. Então, área de trabalho, documentos, imagem, músicas e vídeos. São as principais pastas. São as pastas que nós chamamos as pastas que o Windows cria para o perfil do usuário. Sim, exclusão. Como que funciona? Eu posso clicar aqui e ir no teclado apertar, apertar, pressionar, deletar, delete. No teclado tem delete. Ao lado de enter. Aí ele vai perguntar. Tem certeza? Alguns computadores fiam configurados para excluir direto. O nosso não está. Então, tem que confirmar. É até bom confirmar. Porque se você fizer alguma direção indesejada, você pode clicar em não. Mas nesse caso eu quero sim. Então, olha o que vai acontecer. A pasta sumiu. E qual seria a outra forma? Eu clico com o botão. Eu seleciono. Clico com o botão esquerdo sobre a pasta. Aí selecionei. Venho aqui agora com o botão direito. E vou em excluir. Vai perguntar de novo. Sim. Sim. Beleza? Então eu fiz a exclusão da pasta. E agora, para salvar, eu vou ter que abrir aqui um arquivo. Não se preocupe com essa parte da criação do arquivo, por enquanto. Mas é só para entender como seria a função de salvar. Eu vou criar aqui um arquivo. Um arquivo bem simples. Um arquivo de... Deixa eu abrir um arquivo do Free Office aqui. Melhor, vou salvar esse PPT que já está aberto. Então, como que eu vou fazer para salvar? Vou clicar aqui no menu arquivo. Salvar como. O importante que é mostrar a opção salvar. Então, esse passo a passo, em outros cursos, nós vamos fazê-los mais explicados. Eu vou aqui na pasta. Onde eu quero salvar? Documentos? Downloads? Imagens? Vou salvar na pasta Downloads, porque é lá que nós estamos utilizando. E vou salvar aonde? Eu posso salvar e deixar ele solto aqui. Ou escolher uma pasta para salvar. Eu vou salvar dentro da pasta Anildo. Então, eu venho aqui, abro a pasta Anildo e vou em salvar. Agora, eu vou lá no Anildo's Explorer. Vou lá no Anildo's Explorer. Abro a pasta Anildo. E olha quem está aqui. O arquivo que eu acabei de salvar. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Então, continuando aqui, pessoal. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Copiar e mover. Então, voltando aqui no Anildo's Explorer. Olha só. Aqui eu acerci. Abri a pasta Anildo. Eu quero voltar para a Downloads. O que eu faço? Venho aqui no caminho, aqui nos diretórios. E clico na pasta Downloads. E aí ele volta para cá. O que eu vou fazer? Eu quero... Como que eu copio? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou copiar para dentro da pasta Anildo. Como que funciona? Tem algumas formas. Uma delas. Eu posso selecionar aqui. Como que eu seleciono? Clicar com o botão esquerdo do mouse. E no teclado, pressionar as teclas CTRL mais C juntas. Ou eu posso... Vamos para o atalho. CTRL mais C. Eu venho aqui no Anildo. Abra a pasta Anildo. E aqui dentro eu pressiono as teclas CTRL novamente. E mais V. Olha. Copiei e colei. Na verdade é copiar e colar. Eu coloquei lá só copiar, mas é copiar e colar. Voltando aqui na pasta da Lois. Uma outra forma seria... Eu vou fazer com baixados agora. Clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo. Em seguida, copiar. Eu abro a pasta para onde eu quero copiar o arquivo. E aqui dentro eu clico em... Colar. Pessoal, só uma observação. Você que não se inscreveu no canal... É... Se inscreve. Caso você ache interessante o conteúdo. E marque o sininho. Que é os próximos vídeos que eu lançar. Você recebe as notificações. Entendeu? Então... E... Mover. O mover... Como que funciona? É da seguinte forma. Agora eu vou fazer com esse arquivo aqui. Como que é o mover? Eu seleciono ele com o botão esquerdo. Aí eu clico no botão esquerdo e não solto. Fico pressionando. E vou arrastando até a pasta que eu quero. Ó... Mover para a Nude. Aí eu solto. Pronto. E aí eu movi... É... Ficou com o ícone do Nudex Explorer. Ficou... Eu movi aqui o arquivo para cá. Beleza? Então é isso. Vou colocar em detalhes para ficar... Aqui ó... Exibir. Detais. Para aí ficar normal. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí para poder ajudar na divulgação do canal. E ajudar outras pessoas também. Que estejam precisando desse conhecimento. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até mais.